O Osto, qual a avaliação que você faz desse jogo? O Calcaia, que é considerado um dos favoritos para a Tassafari Lopes e que, no primeiro tempo, inclusive, teve uma grande dificuldade para poder furar esse bloqueio montado pelo time do Crato, Osto? Olha, nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, até pelo horário, a correria da equipe do Crato, a proposta de jogo, nós já esperávamos que ia ser fechada, buscando contra-ataque, então, no primeiro tempo, nós tivemos essa dificuldade, principalmente de ficar com a posse de bola para poder criar as oportunidades, no segundo tempo, não. Nós conseguimos entender bem o jogo, nós conseguimos fazer uma pressão mais forte no adversário e jogamos um futebol suficiente para vencer, que era o mais importante. Primeiro, nós buscarmos os três pontos e aí buscar evoluir na competição. Cada jogo, a gente vai buscar essa evolução, inicialmente buscar a classificação e depois pensar em algo mais dentro da competição.